Oi meu povo do Nente Quando Com A Justa, de volta com mais um vídeo aqui para o nosso canal Vou falar aí um pouquinho do dia aí do casal Tael, né? Porque eles voltaram, estão juntos aí, misturados, uma felicidade só E é isso que a gente gosta de ver, essa alegria toda aí, com esses olhinhos deles aí sorrindo aí E é muito bom trazer esses vídeos para vocês aqui, né? De felicidade do casal E eles amanheceram o dia aí, juntinhos, né? Fazendo aquela caminhada com um pouquinho de corrida E o Bel zoando, como sempre, né? Eu nunca vi, gente, mas zoa de tudo, ô menino E ele até falou que a Thaís começou a filmar, né? Aliás, começou a correr porque estava filmando, né? Mas ele é uma graça mesmo, não tem jeito Depois a Thaís estava falando sobre o clipe, né? Do Rogerinho, está para sair, né? E eu também estou curiosíssima para ver esse vídeo porque tem a junção de casais, né? Falando sobre, assim, o que passou para poder estar junto e tal Eu acho que vai ficar muito legal esse clipe Quase que ela soltou o nome da música, mas pegou e deu uma travada Aí depois o Bel foi curtir uma piscina, né? Com seus pais, né? Aliás, com seu pai, com o Léo, né? Aquele clima gostoso lá Parecia que estava bem, estava quente, né? Eu não sei, São Paulo, eu acredito Eu acho muito, eu acho frio demais ali em São Paulo Eu moro no Rio, São Paulo, para mim, é um gelo Mas estava um clima gostoso lá para a gente tomarem banho de piscina E depois a Dona Ana foi lá alimentar uns micos Que sempre aparecem lá na Granja Viana Ainda na Casa do Biel Aparece pica-pau, é mico Então, de vez em quando, aparecendo uns animais silvestres lá E a Dona Ana estava lá alimentando os bichinhos lá E a Thaís estava treinando lá, ensaiando, né? Treinando, não, ensaiando a música do Biel Para poder gravar um TikTok lá E no finalzinho ela saiu, ela gravou junto com o Biel, né? O TikTok E hoje, galera, tem mega senha, tá? Com o Biel, né? Na participação com o Biel Já estava gravado já 23 horas, já na rede TV Tá bom? Ele falou que, como ele é bem competitivo Acredito que ele se deu bem Ele falou que pôde ajudar lá Eu não sei como funciona essa dinâmica Mas vamos assistir, né? Para estar comentando aqui depois Como a gente costuma comentar Se inscreva no canal Compartilhe Ative as notificações, tá bom? Para quando eu subir algum vídeo O YouTube avisar para vocês Se você está aqui, juntinho aqui Está podendo comunicar aqui comigo Na comunidade Nos comentários, tá bom? Com todo respeito, eu sempre peço para vocês Para o YouTube não reter o seu comentário E eu poder estar assistindo, tá bom? Aliás, poder estar lendo Um beijo no coração Um bom final de semana Tá bom? E fique com Deus E assiste o videozinho até o final Que tem o Biel e a Thaís aí Dançando Aliança Um beijo Deixa eu gravar Para gravar você corre, né? Gente, o louquinho, ela Só começou a correr para gravar, família Gente, acabei de ver o primeiro take de... Ih, já ia falar o nome da música Acabei de ver o primeiro take do meu clipe novo com o Rogerinho É um nosso Lindo, 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 lindo Gente, curta aí também Meu Deus Não tá manjando das bombas aí, ô latifundiário? Caramba, é o cara que faz isso aí Você não manja? Não manja? Não manja Tá porra, família? Bom dia, gente Pega o abdômen Olha, que lindo Para a sé Meu Deus Coitado O pulo do tubarão A porra, família Olha o tubarão Olha o vivo, hein, família Pega, pega, pega Pega, menininho Pega Derrubou a outra Ô, meu Deus do céu Dá na mão, mãe Eles não estão fazendo isso É Olha, atravessada 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 Pegou Ô, meu Deus A bicha é grande E a gente conseguiu ajudar Não, não vou falar muito não Vou dar muito spoiler não Onze horas hoje Mega senha não Pede Cantela Maltrata Para eternizar Tá ligado Deve performance na TV Então é hoje Onze da noite Na rede TV Senta, né, ela quebrou Ai Será que vocês vão entender Alguma coisa? Será que dá para entender algo? Ó, estou fazendo meu kit aqui, hein Ó Peraí, deixa eu mostrar para vocês Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês Acabei de comprar novamente minhas massas E comprei Uma bola de GR O que acontece? Vou voltar a treinar a ginástica Claro que eu estou entrevadíssima Depois eu vou fazer um treinozinho Não hoje Mas eu mostrarei esse treino para vocês E com uma ginasta que eu sou apaixonada Não acredito que eu vou treinar com ela Eu estou indo encontrar com ela, gente A gente vai fazer um treino juntas E eu estou morta Porque eu sempre fui fã da ginástica Meninas, vocês que são apaixonadas Também pelo esporte Vou te falar, viu Vocês vão amar Gente, acabei de gravar o challenge Ai O challenge de aliança Uma participação muito especial Estou tão feliz Ai, dá para sempre vocês verem É que do jeito que ela dança Balança minhas estruturas Sensação de bonança Com ela estou nas alturas Eu estou pronto para pôr aliança Beijar embaixo da chuva Deixa eu cuidar dessa criança Me traz da armadura É que do jeito que ela dança Balança